e vamos lá vamos lá já vou começar descendo na molecha velho the best view in the world s a in the planet papá eita inglês do carro o rádio ele pediu um salve salve filho de rapariga salve não começa o lado do outro lado do outro lado do outro lado são do outro lado dele ficar cadeira aqui que eu quero ficar mais perto agora quero observar o negócio direito aqui vou para ter inveja de escala e vai daí vai filho do cabrinho de vaga você tomar as peixeirada invada invada o cara é perdi 9 segundos aqui vai ver não vi nenhum tempo passado é preciso que nem nascer da parada e bora formar então o superman ali já cuidado é isso eu vou te lascar filho cabrão é uma estrela por aqui não carrega aí jeff oi cara quer que eu carrega com nós mesmo falou que o cabra certo velho você falou que o cabra certo a carregar com nós ou quase isso joga onde linds beleza e bora pegar aqui e deixa eu formar minha gente deixa eu formar que eu vou lá pronto tô de ultimate vô tô de ultimate vai 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 ajuda o cara lá vai ah vai se lascar que o cara pegou aqui velho ah vai se lascar velho que aquilo não ficou pra mim velho vem Valheim vem Valheim caral cuidado dessa ultimate velho vou usar mais não vou usar mais não cara seis segundos para meu meu puni cara tá na mão só tem um pulo a primeira skill agora deu pra matar deu pra matar bora vazar daqui e farmar na verdade eu vou base logo né cara vamos recuperar esse life aí minha e aí droga resetou vai dar tempo do cara vim be o Deu não, deu não, deu não, deu não, deu não. Eu não acredito que aquela BRF sobreviveu, cara. Simplesmente eu não acredito, velho. Como ela sobreviveu, cara? Recuar, recuar, recuar. Eu vou limpar a mid e ajudo o cara com aquela BRF lá, velho. O primeiro vai tentar dar a volta aqui, acredito, hein. Droga. Não deu, não deu, galera, não deu. O Raiz chega, ele tem muito controle, eu tava sem a Ultimate, então ficou ruim pra mim. Porém, a bot ali já caiu, velho. Aqui tá tranquilo. Lá em cima tá mais ou menos. Deixa eu ver como é que tá o farm aqui da BRF. 2.300, o Malak 2.900. O Malak tá na vantagem, cara. Ih, agora deu ruim pra ele. A vantagem que ele tinha foi por ralo agora, porque a BRF vai tentar levar aquela top, hein. BRF não, os Zanys que já chegou lá. Galera, o Dragon é o que eu deveria fazer agora. Porém, se eu for no Dragon, a Sololim cai, velho. Certeza, olha lá, os Zanys vai com tudo. Os Zanys, vocês estão ligados que leva rápido a parada, né, velho? Droga. Não acredito, perdi a torre, galera. Matei a BRF, mas perdi a torre. Ah, infelizmente não deu pra segurar, galera. Com a BRF eu não contava, tá ligado? Tipo, consegui matar ela, porém, a torre caiu de todo jeito, velho. Não tive muito o que fazer. Se fodeu. Eu tenho que pegar o Bluka. Ei, velho, ele tá pegando o Dragon. Vai, pega, 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 pega. Isso, boa, pegaram o Dragon. Aí eu não preciso me preocupar em ir lá. O Malak chegou por ali. Zanys também, vai dar uma briga boa isso aí, hein. Já tô vendo, hein. Droga, ele fugiu. Vai, vai, maluco. Vai pra cima, velho. Deixa eu pegar uma bluka aqui, aí eu ajudo eles. Pronto. Os caras querem forçar ali, mas eu vou limpar lá em cima, cara. Não, não, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá. Essa TF vai ser brava, tem muita gente ali, velho. Matei, viu? Eita, caralho! Ei! Foi quadra kill? Pera, pera, pera. Foi muita gente aí, viu? Eu arrisquei ainda o Penta. Foi quadra kill ou não foi, meu filho? Diga logo pra eu saber. Foi não, foi não. Foi só triple kill. Eu pensei que foi quadra kill, cara. Cheguei desbagaçando, foi triple. Eu pensei, ponto. Fiz o quadra kill, viado. Ai, meu Deus do céu, não acredito, manhã. Agora vaza daqui, vaza daqui. Pronto. A BF provavelmente desceu, galera. Salvei ela aparecendo no mapa lá. Apareceu, apareceu. Ela desceu. Aí agora eu posso levar aqui, velho. Boa, Valhaim fez um triple kill também ali, velho. Nice. Bora, 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 bora. Ah, esses minions levam a torre aí. Não precisa ajudar, não, cara. Deixa eu pegar isso aqui que é melhor. Os caras continuam forçando lá. Pronto, bora levar essa T2 aqui, velho. Ainda não é GG, então bora... Bora forçar o que der aí. Vou ter que ajudar lá, velho. Não, não, não. Nem precisa mais. Ou precisa. Precisa sim. Um ally houve derrubado... Não deu, galera. Tentei ali distribuir bem o dano, mas... Não foi suficiente para matar, não. Mutei mais pra não morrer, cara Já tava sem life Tô formando aqui pra recuperar esse life Show Quase full build Olha o top, como é que vai, o tamanho da tropa Os caras vão forçar lá Eu vou ficar aqui Vamos ver se eu consigo fazer isso Direito Isso, deu bom Fiz certinho Não tem tropa Não tem tropa Não tem tropa Levem lá embaixo que eu vou lá em cima Não é GG É GG? Não, é GG sim É GG sim Eles querem dar GG Vamos lá Tem três mortos Pode ser GG Ah, não deu Não deu pra matar o Heiss Abusei um pouquinho Vamos embora A pedra, Jeff Que pedra Foundation Não tem tropa Não tem tropa Caraca Não tem tropa Não tem tão Bmore Não tem problema, o Red é bom melhor para ele do que para mim, claro. Mas farm eu quero quando eu não estou fulgando, né, velho? Não é besta, mas nem tanto. É pra já, chefia. Não, 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 vai rolar TF aí ou vai ser o objetivo aqui, meu parceiro? Deixa ele tancar, deixa ele tancar, deixa ele tancar. Nossa, é demorado para levar a Drago com o Zil, velho. Estou quase morrendo, velho. Demorado pra caramba, bora pegar o Blue aqui. Bem demorado, cara. Claro, porque ele é um Django a pé também, né, difícil. Um Django a pé é difícil. Se fosse o Fênix ali, era segundo. Pronto. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos saltar aqui no top essa parada. Eita, travou tudo. Meu Deus do céu, Ben. Meu Deus, cara. Na hora que eu apertei na ult, o jogo deu uma travada. Não sei se apareceu uma travada pra vocês aí ou se foi só aqui, velho. Não, todo mundo deve ter vindo que paralisou, né? Nossa, deu ruim pra mim, mas foi GG porque aí abriu espaço pra galera agressivar. O bom é isso, velho. Quando a equipe vai junto, tá ligado? Eu não morri à toa, tá ligado? Não morri em vão. GG de todo jeito, só que eu perdi o MVP. O MVP provavelmente ficou pro Valheim, cara. Eu não sei. É, realmente ficou pro Valheim, cara. Ficou pro Valheim, galera. Valheim foi o MVP, perdi o MVP, mas pô, fiquei 10 barra 4, viu? Foi excelente, cara. Excelente jogo. É, não. Foi pro GNAH, cara. GNAH por assistência. Ah, eu tava com o buff do Drago naquela hora, né? Ahn. Nice. Tá aí, pessoal. Mais uma estrelinha. Pega aqui. Vitória. Show. Nice. E tá aí, pessoal. Placar final da partida. A build utilizada. Meu frag final foi 10 barra 4, barra 5. Show de bola. Nice game, papai. Galera, vamos ficando por aqui. Esse vídeo foi gravado na nossa live da Steamcraft. Se você ainda não acompanha, links na descrição, beleza? Corre lá que é nóis. Tá rolando sorteio lá direto. Gameplay de baixo nível. Opa, não. De alto nível. De alto nível. E também visita o meu canal novo de Brawl Stars, que é o Brawl Stars Brasil. Se você quiser ir na descrição, ó. Beleza? Tamo junto. É nóis.